Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima quinta-feira para todos vocês, hein? Glória a Deus! Foi assim que eu narrei o gol da Inter ontem, né? Vitória importantíssima sobre o Ituano pelo placar de 1x0 no Limeirão, toda jogada pelo setor direito com a participação do Roger, do Matheus Alexandre, do Felipe Saraiva e no chute do atacante Leonino, a bola pegou no meio a Rondinelli e acabou traindo o goleiro Pegorari. 1 para a Inter, 0 para o Ituano, segunda vitória do Leão no Paulistão, a primeira tinha sido também por 1x0 diante do Novo Horizontino no Major Levy, gol do Roger. Então, olha só, a Inter estava, antes do jogo contra o Ituano, na zona do rebaixamento, cairia junto com o São Caetano para a Série A2. E com a vitória da Inter ontem e com o tropeço do Botafogo e do Santo André, Santo André perdeu de 2x0 do Novo Horizontino e o Botafogo perdeu para o Mirassol por 2x1, a Inter entrou na zona de classificação para as quartas de final da competição. Se o campeonato terminasse hoje, Corinthians e Inter se enfrentariam nas quartas de final. Como é jogo único, seria na Arena Neoquímica pela melhor campanha do timão. A Inter volta a jogar segunda-feira, 8 da noite, Boisés Lucarelli contra a Ponte Preta. Técnico Tiago Carpini, que perdeu a sua sogra no dia anterior ao jogo da Inter com o Ituano, não poderá contar com o Zagueiro Thalisson e com o volante David, os dois com o terceiro cartão amarelo. Mas olha que grande vitória da Inter. Não jogou bem, a gente sabe disso, mas o importante é que os três pontos foram conquistados. Muito bem, Libertadores da América, o Palmeiras estreou com vitória e no sufoco. Palmeiras abriu 2x0, parecia até que ganharia fácil do Universitário no Monumental em Lima. Fez 2x0 com o Danilo e com o Rafael Veiga, mas o Gutierrez marcou duas vezes empatando para o Universitário. E no último lance da partida, o novato Renan, bom esse zagueiro, hein? De cabeça, deu a vitória ao Palmeiras. O Verdão volta a jogar terça-feira no Allianz Parque contra o Independiente Del Valle. É bom ter esse jogo na terça-feira na Libertadores, porque na quinta o Palmeiras recebe a Inter 10 da noite no Allianz Parque. Ontem também teve estreia do Atlético Mineiro na competição. O Galo foi na Venezuela e empatou com o Lagoaíra pelo placar de 1x1. O gol do time brasileiro foi marcado pelo argentino Zaratio. Hoje tem o Fluminense do aniversário em Telemundo Silva. Meu pai, um beijo mais uma vez. O Fluminense recebe o River Plate 19h no Maracanã. E para completar, tivemos a Copa Sul-Americana, mais dois brasileiros estreando. O Bahia foi jogar contra o Montevideo City. Lá no Uruguai, empatou por 1x1. O gol do time baiano foi marcado pelo meia Rodriguinho, ex-Corinthias. Já o Ceará, jogando em casa, ganhou do Jorge Wilsterman por 3x1. Pedro Narese abriu o placar fazendo 1x0. Steven Mendoza, lembra? Do atacante que jogou no Corinthians, depois estava no futebol francês. Jogou também no Bahia. Foi apelidado de Speed. Foi o primeiro Speed. O segundo agora é o Speed Charles, né? O Speed Mendoza fez 2x0 para o Ceará e o Vina completou o placar. Boa vitória para os comandados do técnico Guto Ferreira. Tá bom? Grande abraço a todos vocês. Parabéns mais uma vez à torcida da Inter, hein? Que espetáculo ontem na chegada do ônibus, né? Mesmo com 5 derrotas na competição, com clima quente, os torcedores deixaram de lado esta pressão para incentivar os jogadores. Aquele corredor de fumaça, com bandeiras, com apoio, com gritos. Foi muito importante esse incentivo que o torcedor da Inter deu para os jogadores da Internacional em campo. O Leão, não vou dizer que correspondeu, porque volto a dizer, não fez uma grande partida. Até o Lucas Claro comentou que dos 6, 7 jogos até agora que a Inter teve na competição, 2 vitórias, 5 derrotas, foi a pior apresentação em termos de produtividade. E eu concordo. Mas o importante é que a Inter saiu de campo com a vitória placar de 1x0. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Tem Coringão hoje, hein? Não esqueça, o Corinthians joga às 21h30 contra o River Plate do Paraguai, hein? O Corinthians que está enganando bem, seu torcedor, né? Conquistando resultados positivos. Mas o elenco bastante limitado, o técnico Wagner Mancini está tirando leite de pedra do timão, hein? Então, 9h30 da noite, Corinthians e River Plate do Paraguai amanhã no Boletim Esportivo. A gente traz todos os detalhes deste jogo. E tem Ponte Preta e São Caetano, a gente vai ficar de olho na macaca, né? Porque a Ponte é a próxima adversária da Inter na competição. Jogo na segunda-feira com transmissão rápido no ar. Tá bom, galera? Grande abraço a todos vocês e glória a Deus, Lucas Claro. Glória a Deus.